Conceito amplamente conhecido nos automóveis de passeio, o design Kinetic também está presente nos extra-pesados da linha Cargo. Em um só desenho, funcionalidade, ergonomia e eficiência aerodinâmica transmitem uma ampla sensação de movimento mesmo com o veículo parado. O novo conjunto óptico, mais os faróis de neblina, proporcionam agora maior alcance de iluminação. Já a grade frontal exibe aletas laterais que acompanham o novo design, deixando a frente do caminhão moderna e harmoniosa. O resultado também traz funcionalidade, já que melhora o arrasto aerodinâmico e evita o acúmulo de poeira na cabine e nas portas. A funcionalidade do desenho Kinetic também está presente no para-brisa de grande ar em vidraçada, que garante visibilidade ao motorista tanto em viagens quanto em operações de manobras. Já o parasol externo protege a visão do motorista e mantém a temperatura da cabine adequada. Os retrovisores externos de partidos contribuem para a boa visibilidade e para uma plena visão ao redor do caminhão. O acesso à cabine dos novos carros 2042 e 2842 é facilitado. As portas oferecem grande ângulo de abertura, enquanto o banco do motorista pode ser abaixado e a coluna de direção recuada. Durante a noite, a iluminação dos degraus dá segurança ao entrar e ao sair do caminhão. Eles também contam com uma cobertura que evita o acúmulo de poeira e água, o que facilita e preserva a limpeza do interior do veículo. Além de beleza, o desenho dos novos carros 2042 e 2842 denota funcionalidade. O compartimento externo de bagagem permite a acomodação de diversos utensílios de forma prática e segura, aliviando o espaço na cabine. Outra funcionalidade são os rebatedores laterais, localizados nos paralamas, que proporcionam melhor visualização aos demais motoristas. Ainda nas laterais, o acabamento dos paralamas confere robustez e beleza ao caminhão. Na hora de executar uma manutenção, o profissional tem fácil acesso ao motor, graças ao passadiço moderno e resistente, localizado atrás da cabine. A tomada de ar na parte traseira superior contribui para a preservação do conjunto motriz e ajuda na redução de entrada de poeira no sistema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto